A editura Árvore da Vida apresenta Alimento Diário Série Palavra, Vida e Edificação Parte 2 Título do volume 3 A Igreja, o lugar dos que amam Jesus Autor Pedro Donque Semana 3 Em Betânia estão os que amam Jesus Terça-feira O Deus Triuno habita em nós Ler com oração Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9 Enquanto em Betânia os que criam em Jesus se alegravam com a ressurreição de Lázaro, em Jerusalém os opositores procuravam derrotá-lo. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram Os líderes judeus faziam oposição a Jesus porque se importavam mais com os próprios interesses do que com os de Deus. Se realmente se preocupassem com os interesses de Deus, quando vissem Jesus realizando sinais, procurariam saber se Ele era de fato o enviado de Deus, o Cristo, que salvaria toda a nação. Se os líderes judeus tivessem aceitado o Senhor Jesus como Cristo, todos seriam salvos por Ele, mas estavam mais preocupados com suas posições na política, na liderança, nos privilégios e no poder. O Império Romano, que os dominava naquela época, permitia que os líderes judeus governassem a Judéia conforme o interesse de Roma. Portanto, se mantivessem a ordem entre os judeus, suas posições de liderança perante o Império Romano estariam asseguradas. Essa era a real preocupação dos principais sacerdotes e fariseus. Infelizmente, ao longo de toda a história da Igreja, houve muitos que buscaram mais os próprios interesses, a manutenção de privilégios e sua estrutura de poder. Isso ocorria no governo da Judéia e ocorre também no governo do povo de Deus na Igreja. Alguns líderes habituaram-se a uma estrutura de poder, alcançando uma posição onde são ouvidos e recebem atenção e honra. Facilmente, então, tornam-se obreiros que trabalham por interesses próprios e não pelos interesses do Senhor. Por isso, precisamos conservar nosso coração sempre limpo e puro. Não estamos aqui buscando privilégios, glória própria, fama, popularidade ou estrutura de poder. Que o Senhor nos governe e realize Sua vontade por meio da Igreja. Inconformados, os líderes judeus convocaram o Sinédrio para discutir o que fazer com Jesus, uma vez que não conseguiam controlá-lo e muitas pessoas criam nele. Eles temiam perder a ascendência sobre o povo porque Jesus operava muitos sinais. E o mais recente tinha sido a ressurreição de Lázaro. Quem consegue ressuscitar alguém sepultado havia quatro dias? Se Jesus prosseguisse fazendo milagres, todos creriam nele. Esses líderes, assustados com o risco que corriam, não fizeram o menor esforço em verificar se Jesus, que operava tantos sinais, era de fato Messias, o enviado de Deus. Para a nação judaica, nada era mais importante do que o Messias. Todavia, os líderes o rejeitaram. No entanto, podemos perceber a intervenção divina neste trecho. Caifás, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João, capítulo 11, versículos 49 a 52 Que maravilha! Deus é verdadeiramente onipresente, onipotente e onisciente, capaz de todas as coisas. Esse sumo sacerdote inconscientemente profetizou, pois a profecia veio de Deus. Jesus precisava realmente morrer pelo povo a fim de redimi-lo, para em seguida, pela ressurreição, poder entrar nos discípulos como o Espírito, o Outro Consolador. Capítulo 14, versículos 16 a 17 O Outro Consolador é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas o Senhor Jesus disse que seus discípulos o conheciam, pois habitavam com o próprio Cristo. Após sua morte e ressurreição, o próprio Jesus entraria neles como o Espírito da Verdade. Isso aconteceu logo após a ressurreição de Jesus, quando Ele visitou os seus discípulos. João, capítulo 20, versículo 19 Com medo dos judeus, eles estavam trancados num recinto e, de repente, Jesus estava no meio deles. Não precisou atravessar portas ou paredes, pois estava num corpo de ressurreição, que não obedece às leis da física. Ele então apareceu no meio deles e disse Paz seja convosco E lhes mostrou as mãos e o lado João, capítulo 20, versículos 19 a 20 Quão misterioso é o corpo de ressurreição Ele não é composto de matéria, mas pode ser tocado E Jesus prosseguiu Disse-lhes, pois, Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Versículos 21 e 22 Ele se tornou o próprio Espírito da Verdade, que foi soprado para dentro dos discípulos Por isso, convinha que ele morresse Para que pudesse, na ressurreição, tornar-se o Espírito capaz de entrar em nós Cristo hoje pode habitar em nós Há muitos anos, conversei com o famoso mestre da Bíblia Ele acreditava que Cristo hoje está no céu junto ao Pai E que aquele que habita em nós é o Espírito Santo Mas como mero representante de Deus Perguntei-lhe se ele acreditava que Cristo habitava nele de fato Não só por meio de um representante Ele respondeu que não Eu, então, lhe mostrei este versículo Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós E se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Romanos, capítulo 8, versículo 9 Quem habita em nós é o próprio Espírito de Deus E também o Espírito de Cristo Afinal, temos dentro de nós o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo? O Deus triuno habita dentro de nós É necessário crer exatamente naquilo que está escrito aqui Da maneira como está escrito aqui Se, porém, Cristo está em vós O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado Mas o Espírito é vida Por causa da justiça Versículo 10 Quem está em nós é o próprio Cristo Não somente um representante de Deus Mas o próprio Senhor Jesus O mesmo Espírito que exerceu a suprema grandeza do poder de Deus Ressuscitando a Jesus dentre os mortos Habita em nós Romanos, capítulo 8, versículo 11 Amado leitor Não falta poder em você Basta acioná-lo Para isso, você precisa da palavra profética É necessário que Jesus fale Se Jesus não disser Lázaro, vem para fora Nada acontece Mas graças a Deus Jesus nos tem falado durante todos esses anos Quando cremos nessa palavra Acionamos seu poder por meio do Espírito que em nós habita Dessa maneira Vemos em nós o mesmo trabalhar que o Espírito operou em Jesus Escreva a frase que mais tocou o seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Olhe de acordo com o conteúdo destacado Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play Disponível na Play Store e App Store Abonne-se Abonne-se Obrigado.